Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no canal da Indústria da Música, o melhor local para você que quer transformar sua carreira ou seu estúdio num negócio de verdade. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês, deixa eu até chamar na tela aqui já, deixa eu trocar aqui para vocês, eu vou trazer para vocês aqui um comentário que o Felipe Dourado fez para mim, em cima desse vídeo que eu chamei de Por que escolhi o Logic Pro X, ele falou, excelente vídeo, como sempre, Gevandro, não sei se você sabe, mas a Apple disponibiliza um pacote de estudantes que é bem interessante, tem Logic, Final Cut, Main Stage, entre outros, por um preço bem legal, basta procurar pacote estudante de Logic no Google, seu canal é muito bom e merece ter muito mais views e inscritos. Obrigado Felipe, eu a partir de agora vou trazer comentários aqui, se você comentar, quiser participar comigo, seja através de dúvida ou seja comentando alguma coisa que seja, algum comentário que traga algo aí para o nosso canal, como a ideia que o Felipe está fazendo aqui, Felipe Dourado, muito obrigado Felipe pela sua dica, falei que ia fazer um vídeo sobre isso, estou fazendo aqui nesse momento. Então pessoal, para que eu estou fazendo esse vídeo aí? Para a gente falar em cima do que o Felipe deu de sugestão, como é que você faz para adquirir esse pacote de estudante? Roda a vinheta aí e eu já volto para a gente falar sobre isso. Então vamos lá pessoal, direto ao ponto ou direto ao assunto, aqui no site da própria Apple, deixa eu até colocar aqui para vocês, de forma que vocês consigam me acompanhar diretamente na tela, se você me acompanhar aqui na tela, você sabe que a Apple, obviamente dentro do site dela, apple.com, e aí se você digitar na applebrasil.com.br, vai sair aí para Mac e tal, você vai procurar os acessos, ou se você fizer, como eu digitei no próprio Google, né, aqui ó, logic para estudantes, veio aqui ó, apple.com, comprar pacote de Apple para educação. Aí cliquei aqui, já sai, dentro do site da Apple, está aqui, o pacote custa R$ 749,90. Pode parecer pessoal, até um investimento grande, né, mas o que que envolve esse pacote, por que que ele é excelente? Não estou fazendo propaganda, esse aqui não é um vídeo que tem sponsor, né, ou seja, um vídeo pago pela Apple, ou por alguma empresa, para eu vir aqui falar sobre isso, não tenho nenhum sponsor, pelo menos até hoje, e eu falo, né, trago boas coisas aqui, porque eu sempre sou a favor de você comprar as coisas originais. Todos os meus plugins, todos os meus softwares são originais, porque eu sei como empresário, o quanto uma empresa investe em colaboradores, eu sei o quanto uma empresa investe em equipamentos, e uma série de coisas para colocar os seus produtos ou seus serviços no mercado, e o quanto vale isso aí para a empresa. Esse pacote aqui da Apple, né, são cinco aplicativos, está muito em conta, eu fiz uma conta que eu quero mostrar para vocês, então ele possui aqui, esse aqui é o ícone do Final Cut, né, que está aqui a descrição, se você entrar nessa página que eu estou aqui, você vai ver que tem um pacote Final Cut, Logic Pro X, Motion 5, Compression 5, que é o parceiro de codificação aí para o Final Cut, é um codificador para comprimir vídeos, né, e o Main Stage Trace, que eu também tenho, eu tenho esse software, ele é feito para você tocar ao vivo, vale muito a pena, quem é tecladista e toca ao vivo, que não conhece o Main Stage Trace, está perdendo a possibilidade de ter, desculpa, e usar um software aí que traga bastante resultado e que tenha algo focado para Stage, né, para ao vivo aí, para palco. Então, só para fazer uma relação, né, se eu fosse pegar aqui, cada um deixei aberto aqui, ó, o Logic custa hoje R$ 749, já é apenas o Logic, se você for comprar separado, você já vai pagar o valor do pacote para estudantes, tá? O Final Cut custa hoje R$ 1.099, tudo original no site da Apple. O Motion 5 custa hoje R$ 189,90, o Compressor custa hoje R$ 189,90, e o Main Stage Trace custa R$ 112,90. Fiz uma continha aqui, deixa eu pegar minha cola, ao todo dá R$ 2.342, se você for comprar separadamente esses aplicativos, esses softwares, para você utilizar aí nas suas produções, nos seus vídeos, nos seus áudios. Se você comprar a licença para estudante, você só vai pagar R$ 749,90, uma redução de 68%. Eu não uso o Final Cut, não uso o Motion, e não uso também o Compressor, eu uso outros softwares para gravar, inclusive esse software que eu estou gravando aqui é o Ecam Live, ele é feito para Live e dá para gravar também, então eu uso outros softwares, inclusive para editar eu uso o Camtasia e uma série de outras coisas, já acostumei. Tenho o Final Cut dentro do meu MacBook Pro, não aqui dentro do meu iMac do estúdio, mas acho que é um excelente investimento. Se você está pensando em comprar, é um estudante, tem condição de aderir a esse pacote aí, você tem que entrar lá e ver as cláusulas certinho, tem algumas restrições aí para quem é estudante, mas se você é estudante, tem condição de entrar e comprar esse pacote aí, que é o pacote Pro, de aplicativos para educação, vale a pena, porque somente o Logic já está nesse valor. Então você vai comprar cinco aplicativos, utilizando esse pacote aí, pelo preço de apenas um. Então, pessoal, vale a pena, são cinco aplicativos para Mac, como eu estou dizendo aqui, para quem já usa o Logic, para quem quer usar o Logic, fazer vídeo, como eu faço muitos vídeos e uso o Logic, uso o Main Stage 3 e quer ter aí um volume de aplicativos maior por um preço que compensa, de novo, deixa eu agradecer aqui mais uma vez para o Felipe Dourado que deu a sua sugestão. Se você quiser mandar a sua sugestão construtiva aqui para o nosso site, de coisas que a gente pode falar, pode trazer e que sirvam para mais pessoas, assim como o Felipe fez, agradeço a você, Felipe. Eu vou colocar a partir de hoje, sempre em um vídeo ou outro, alguns comentários, ou fazer um vídeo como esse, específico sobre a sugestão da pessoa, para que essa sugestão se transforme em algum vídeo e que sirva para mais pessoas aí. Tá ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a minha tela principal. Eu gostaria de agradecer a você, então, por participar aí conosco, né, desse vídeo, está fazendo esse canal crescer cada vez mais. Agradeço muito a vocês que acompanham o canal da Indústria da Música, me acompanham, acompanham as lives. Tenho dois recados para dar. Primeiro aqui na live dessa semana, quinta-feira, vou ter aí o convidado especial, Fred Torres. Ele é um engenheiro de áudio formado na Austrália, tem bastante conhecimento de áudio, é DJ de um estilo meio underground, vamos dizer assim, né, o Psytrance. É um cara que já produziu bastante coisa, tanto aqui no Brasil quanto para fora, e tem produzido outros estilos aqui. A gente vai falar sobre o mercado da música, vai falar o que é para ele, inclusive, viver como DJ, agora viver como produtor musical. Ele tem tido bastante sucesso aí em alguns estilos distintos e tem colocado músicas no mercado a partir de parcerias, né, que ele tem feito com outras pessoas e tem funcionado. A gente vai trazer várias pessoas aqui, eu sempre trago pelo menos uma vez por mês, ou a cada 15 dias, um, em uma das minhas lives, algum entrevistado, algum convidado. Dessa vez eu vou trazer o Fred, que é um amigo meu, um parceiro, conheço ele já há algum tempo, participou comigo aqui da indústria da música, quando a indústria da música era lá onde era a casa, tem vídeo dele aqui no canal também. Então é um cara bastante ativo aí no mundo da música e agora como produtor musical, lançando outras coisas, tem tido bastante sucesso. Já que esse período a gente está passando de mudanças, né, e ele vai trazer aí diversas dicas para você que quer viver da música, para você que tem um home studio, para você que quer produzir. Enfim, quinta-feira agora a gente vai fazer um bate-papo muito especial nessa nova live, às 19 horas, quinta-feira, aqui no canal do YouTube, vou estar ao vivo aí para vocês. Se você quiser participar com a gente, está convidado. E o segundo recado é que tem aí abaixo desse vídeo o meu e-book para você baixar cinco etapas para você se tornar um produtor musical profissional. Baixe esse e-book, leia, mande seu comentário para mim, o que você achou, em qual etapa você acredita que esteja como produtor musical e se agregou também para você fazendo aí, mandando a sua sugestão. Tá ok, pessoal? Baixe aí o e-book, as cinco etapas para se tornar um produtor musical. Acredito que vai ser bastante interessante para você. Eu fico por aqui, não esqueçam de compartilhar esse vídeo. E se você que está me assistindo agora ainda não se inscreveu, dê uma força para o canal, está crescendo o canal, está tomando uma robustez legal, está atingindo mais pessoas e depende, obviamente, da sua força, da sua energia para a gente alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. Um grande abraço, se inscreve aí, mande o seu comentário e a sua sugestão e eu volto em breve com novos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita saúde a todos e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.